A entrada só é permitida para quem estiver usando a máscara. Na recepção, os cuidados são redobrados, principalmente em relação à higiene e ao distanciamento entre as pessoas. A equipe já estava e se mantém mais distante do hóspede. A gente tem um balcão de atendimento lateral, onde o hóspede vai fazer o preenchimento da sua ficha. Várias questões de higienização, então uso de álcool para a limpeza da máquina de cartão. O cartão de acesso do apartamento também tem que ser higienizado. Neste hotel, no centro de Porto Alegre, as toalhas de banho são colocadas em sacos plásticos. As cortinas dos quartos foram retiradas e a cama permanece apenas com os lençóis. Medidas que ajudam a proteger os clientes. As pessoas, naturalmente, estão com muita precaução. Então, as empresas que estiverem operando nesse momento, elas vão ter que ter todas as medidas e cuidados necessários, porque senão o cliente não vai voltar. Com a implementação do distanciamento controlado no Estado, o setor hoteleiro precisa cumprir uma série de regras para poder operar. No modelo, cada uma das 20 regiões do Rio Grande do Sul recebe uma bandeira que representa o grau de risco causado pela Covid-19. Na bandeira amarela, quando o risco é baixo, hotéis e pousadas podem disponibilizar 60% dos quartos aos clientes. Estabelecimentos que ficam na beira de estradas têm normas próprias. Nesse caso, 100% dos quartos disponíveis. Na bandeira laranja, de risco médio, o número de quartos disponíveis cai para 50%. Nas estradas, a regra não muda. Na cor vermelha, quando o risco é alto, hotéis e pousadas só podem ofertar 40% das instalações. Nas rodovias, o percentual é de 75%. Por fim, na preta, que significa risco altíssimo, o setor deve funcionar com no máximo 30% da capacidade. Nas estradas, o percentual é de 75%. Os protocolos de prevenção, como medidas de higienização de ambientes e a disponibilização de equipamentos de proteção, devem ser aplicados em todas as bandeiras. Para ter mais informações sobre as regras nesse e em outros setores econômicos, é só acessar distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Legenda Adriana Zanotto